Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. O que eu quero falar com você hoje é algo que tem estado em meu coração. Para mim mesma, pessoalmente, por alguns meses. Eu comecei a orar sobre isso regularmente e isso é sobre o dom da consciência. Agora, isso não é um dom listado na Bíblia oficialmente, mas eu acredito que nós passamos tanto tempo não tendo conhecimento das coisas que devemos estar cientes e provavelmente estamos muito conscientes de coisas que não precisamos prestar muita atenção. E eu acredito que há um impulso demoníaco, real, vindo do reino das trevas para impedir as pessoas de serem focadas. Mesmo que você esteja sentado aqui hoje, se a sua mente sai desta reunião para ir a uma loja, para pensar sobre o que vai comer, das coisas que precisa fazer mais tarde, na realidade você não está aqui. E por isso, é um desafio o mundo em que vivemos hoje, porque há tanta coisa vindo para nós. Quero dizer, são telefones tocando e notificações de e-mails e mensagens de texto e, às vezes, você está na estrada dirigindo e há tantas mensagens do lado de fora, tanto material vindo para nós, nos invadindo, que está ficando cada vez mais difícil manter a nossa mente em qualquer coisa, por qualquer período de tempo que seja. E eu sei que até mesmo, na minha rotina do treino que eu faço com o meu treinador diariamente, ele me diz o tempo todo, foque no músculo trabalhado. Ele diz, ponha sua mente no seu músculo. E eu tenho dificuldade de fazê-lo, vou levantar pesos com a cabeça na índia, eu vou estar, sabe, levantando pesos, como na semana passada, e aqui em Winston-Salem ou em qualquer outro lugar que seja. E, então, eu pedi a ele para me falar alguma coisa sobre, por que isso é tão importante? Ele diz, porque quando você coloca sua mente nisso, o músculo realmente se comporta melhor e você terá um resultado melhor. E, então, eu acho que nós precisamos realmente começar a orar e pedir a Deus para nos dar o que eu vou chamar de o dom da consciência. Há muitas coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo, das quais nós não precisamos estar cientes e estamos perdendo coisas. Estamos perdendo coisas que Deus está fazendo, estamos perdendo coisas que Deus quer que nós façamos, nós estamos perdendo um monte de gente bonita lá fora, porque simplesmente nós não nos concentramos no que devemos estar focado. Alguém está de acordo comigo hoje que precisamos ter o maior dom de consciência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre isso em várias áreas diferentes, mas primeiro eu gostaria de falar sobre ser mais consciente. Isso é algo que é realmente importante para mim, ser mais consciente do que Deus está fazendo em nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo coisas o tempo todo que acabamos de perder e nem sequer sabemos. Às vezes pensamos que temos sorte, às vezes pensamos que é apenas coincidência, às vezes não pensamos nada. Mas eu acredito que uma das coisas que nos leva a um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus, é a gente prestar mais atenção ao que Ele está fazendo em nossas vidas e dá muito mais valor do que damos ao que Ele está fazendo. Então vamos começar em 1 João capítulo 4, começando no versículo 16. Então eu vou compartilhar coisas que me aconteceram há muitos, muitos anos atrás como resultado desta escritura. Agora essas escrituras são sobre aprender a estar consciente do amor de Deus. Nada te fará muito bem se você estiver inconsciente deste amor. É por isso que a Bíblia nos ensina sobre meditar sobre as coisas. E isso significa você focar somente mais e mais nas coisas. É tão impressionante se você acordar de manhã e deitado na cama por apenas alguns minutos, você estar consciente de que Deus está vendo você, que você não está sozinho, que Ele está ali ao seu lado, que Ele ama você e que Ele não poderia te amar mais do que Ele está amando neste momento enquanto você está aqui. Mas se você não tiver isso mais e mais em sua mente, então para todos os efeitos é como se Ele não fosse uma realidade para você. E esses são alguns dos hábitos que precisamos desenvolver como crentes em Jesus Cristo. Se quisermos realmente a palavra de Deus para nos beneficiar, como deveria ser. Medite na palavra. Pense sobre as promessas de Deus e pense como você é abençoado e o que Deus tem feito para salvar você e a misericórdia que Ele mostra você todos os dias e quanto mais você refletir a respeito. Eu não estou dizendo para você ficar aí o dia todo tentando ser um guru espiritual e apenas sentado por aí meditando a palavra e sabe. Nós precisamos, nós precisamos ser mais conscientes do que nós temos em Cristo Jesus. Bem, você sabe como uma jovem mulher começando o ministério há trinta e tantos anos atrás, isso foi depois que eu tinha ensinado estudos bíblicos em casa por cinco anos, eu estava trabalhando numa igreja em Santo Luz e então, isso foi provavelmente há cerca de trinta ou trinta e dois anos atrás, era muito importante para mim, embora eu não soubesse, que eu realmente tivesse uma boa fundação em minha vida sobre o quanto Deus amava a mim e então, nós podemos dizer a todos, Deus ama você, mas será que realmente sabemos o quanto Deus nos ama de verdade? A Bíblia diz que se você conhece o amor perfeito de Deus, ele lança fora todo o medo, você não teme, porque quando você sabe que Deus realmente ama você, você sabe que não importa o que acontecer, em qualquer lugar, no meio de tudo, Deus vai tirar algo de bom dali e que apesar de nada desfazer qualquer sentido, ele tem um plano e que de alguma maneira, isso vai em última análise trabalhar para o seu bem. E assim mesmo no meio da mágoa, você pode ser consolado mesmo em sua dor, sabendo que Deus vai tomar toda essa sua dor e fazer algo maravilhoso e tão lindo através dela. E assim, a primeira mensagem que eu ensinei publicamente quando comecei a dar aulas na igreja onde eu comecei, o estudo da Bíblia com as mulheres que finalmente cresceu e desenvolveu-se no que vemos aqui hoje, quando pedi a Deus o que Ele queria que eu ensinasse, Ele disse, diga-lhes que eu as amo. Eu pensei bem, eu, sabe Deus, Deus, eu quero uma mensagem de poder. Eu disse, eu quero uma mensagem de poder. E eu disse, todo mundo sabe que você os ama. Todo mundo sabe disso e a resposta que veio ao meu coração foi, elas não sabem, se soubessem, não agiriam como elas agem. Eu quero que você acompanhe comigo e pense sobre o que estou dizendo. Então, eventualmente, durante um certo período de tempo, Deus levou a minha primeira, João 4, 16, e eu vou ler esse 17, 18 e sabe, realmente, todos nós falamos sobre momentos chaves da nossa vida com Deus e coisas específicas que acontecendo para nós que têm sido reais, coisas transformadoras, sabe, e esta foi realmente uma delas para mim. Em 1 João 4, 16, realmente me ensinou uma lição que tem sido muito valiosa na minha vida. Assim conhecemos, nós entendemos, nós reconhecemos, estamos conscientes de, não inconscientes, nós estamos conscientes pela observação, estou indo devagar porque eu quero que você entenda estas palavras, pela observação e pela experiência e confiamos, aderimos, colocamos a fé e contamos com o amor que Deus tem por nós. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor habita e continua em Deus e Deus habita, permanece e continua nele. Então vamos ler 17 e 18 no minuto, mas eu quero elaborar algo a respeito para alguns momentos porque o que Deus mostrou-me aqui é que Ele estava me amando durante todo o tempo em que eu não estava consciente disso e que Ele estava fazendo todos os tipos de coisas para mim o tempo todo em que estava mostrando o Seu amor por mim. muitas delas estão em pequenos caminhos mas quantos de vocês sabem que às vezes são as pequenas coisas que as pessoas fazem por você que podem finalmente acabar significando muito? É emocionante ser um cristão? Você nunca sabe o que Deus está fazendo ou fará a seguir? Em qualquer dia você nunca sabe o que Deus vai fazer você nunca sabe onde Ele vai aparecer e é por isso que precisamos estar esperando estar à procura é preciso estar focado precisamos estar cientes e precisamos parar de pensar que todas essas coisas que acontecem deixa eu lhe dizer se 500 pessoas se candidataram ao emprego e você o conseguiu isso não é um acidente? E não é porque você é tão brilhante assim também é porque Deus deu a você graça amém? Vou lhe dizer o que Deus colocou no meu coração esta manhã Deus está querendo cuidar mais de você do que você está deixando Ele quer que você se deposite totalmente nele assim como você se dirige a um banco e coloca o seu salário naquela instituição olha que tipo de confiança você está tendo e você só tem um pequeno comprovante de depósito dizendo que o dinheiro está lá e está seguro então você simplesmente segue com sua vida e quando você precisa de algo você faz o cheque você usa o seu cartão de débito olha aqui a Bíblia diz que devemos depositarmos totalmente em Deus então se você depositasse nele todos os dias e disser isso não é sobre o que eu posso fazer é sobre o que você tem feito por mim eu te amo eu quero eu quero vê-lo se mostrando na minha vida amém apenas seja como uma criança a menos que venha como uma criança torne-se como uma criança eu estou desafiando você aqui hoje a dar um grande valor nas pequenas coisas que Deus faz por você e ficar também mais animado a respeito delas eu posso lhe garantir que viver assim é provavelmente uma das partes mais emocionantes do meu relacionamento pessoal com Deus isso continua me aquecendo me agitando apenas para ver as coisas que Deus faz por nós e a minha mãe morreu na semana passada eu estou bem ela tinha 90 anos de idade ela teve uma vida muito difícil e ela nasceu de novo e ela está muito melhor do que jamais esteve quando estava aqui conosco e assim alguém pode pensar o que você está fazendo pregando a poucos dias da morte da sua mãe bem eu acho que é a coisa mais feliz de se fazer não é mesmo amém então mas eu notei todos digam notei vou compartilhar as escrituras no minuto Jesus notava todas as coisas não importa para onde ele estivesse indo ele notou as pessoas ao redor as sofridas as necessitadas Jesus não só as notou mas ele parou há um livro muito conhecido que eu li há muito tempo atrás chamado em seus passos estudamos os passos de Jesus mas deveríamos estudar as paradas de Jesus eu acho que precisamos ver como apenas uma simples necessidade que nós temos vai parar Jesus em seu caminho um relacionamento íntimo e pessoal com Deus é disso que eu estou falando com você eu não estou falando hoje sobre uma religião morta e rotineira em que você vai todos os dias a um lugar levanta senta levanta senta cai no sono estando entediado mal podendo esperar que se acabe a reunião e depois vai para casa e volta na semana seguinte eu estou falando sobre a vida com Deus permanecendo nele deixando a sua palavra permanecer em você quero dizer ficar pleno completo tudo sobre Deus nele vivemos nele nos movemos e temos o nosso ser e sem ele não podemos fazer absolutamente nada eu gostaria de abrir vocês e colocar tudo isso em seus corações precisamos estar animados em servir a Deus amém e assim eu notei apenas algumas coisas que Deus fez por mim primeiro de tudo eu estava em casa nos dois dias em que ela esteve no hospital antes de ir para o céu eu não fico muito em casa e eu me sentia como se Deus tivesse arranjado isso acho que foi muito bom Deus providenciar que ela morresse num dia em que eu pudesse estar lá isso pode parecer idiota para você mas é porque eu poderia ter estado no outro lado do mundo eu acho que era mais importante para ela que eu estivesse lá do que ninguém antes de tudo eu estava lá a coisa que eu vi que Deus fez e que foi tão um doce sempre me lembro disso uma semana antes dela morrer ela teve a melhor semana que eu já tinha visto ter em anos de vida eu tinha dado a ela o meu devocional confiando em Deus no dia a dia e ela tinha tido muitos problemas graves com os olhos arrumamos para ela novos óculos e elas tinham feito um pequeno procedimento a laser e assim foi realmente interessante porque nós passamos por tudo isso e ela só usou os óculos por dez dias muito trabalho esforço e muito dinheiro mas Deus quis que ela tivesse aquela coisa que ela queria tanto que ela seria capaz de ver e ler e ela parecia uma criança ela me ligava não todos os dias mas ela me ligou três ou quatro vezes na semana bem querida eu só quero que você saiba que estou sentada na minha cadeira e eu estou lendo o meu devocional confiando em Deus no dia a dia isto é ela disse isto é o que você me disse para fazer hoje e eu só quero que você saiba que tudo o que você me pediu para fazer eu vou fazer e ela estava tão feliz por ser capaz de ver e depois disso a última vez que eu visitei a minha mãe possivelmente esta foi a melhor visita que nós tivemos em dez anos de sua vida porque minha mãe tinha alguns problemas mentais e visitá-la nem sempre era tão agradável como a gente gostaria que fosse mas tivemos um grande um grande momento quer dizer eu sempre ia porque eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse mas muitas vezes não era tão agradável dependia do nível de ansiedade em que ela estivesse naquele dia e do quanto a demência estava à tona e ela estava tão bem foi simplesmente perfeito aquele dia eu creio que Deus fez isto por mim agora eu poderia apenas olhar e dizer bem foi uma coincidência puxa que sorte eu quero lhe dizer uma coisa jogue fora esta palavra sorte sorte esta palavra me irrita eu não gosto de ouvir os cristãos usando a palavra sorte agora eu não estou dizendo que isso é pecado gente mas deixa eu lhe dizer se você tem um relacionamento com Deus não tem nada de sorte de qualquer coisa boa que acontece com você isto é de propósito é uma benção de Deus amém assim de volta 32 anos atrás eu comecei a aprender a viver assim isto fez muito por minha caminhada pessoal com Deus eu pessoalmente acho que isto é realmente aumenta a unção sobre a minha vida e me ajuda a ser capaz de compartilhar Jesus com você de uma forma que é muito real e pessoal também em vez de apenas algo como um Deus lá em cima no céu do qual nós temos que ter medo o tempo inteiro verso 17 desta forma união e comunhão com ele o amor está completo aperfeiçoado entre nós para que tenhamos confiança no dia do juízo se você precisar de mais confiança absorva-se mais com o amor de Deus com segurança e ousadia para enfrentá-lo porque neste mundo nós somos como ele é no amor não há medo o temor não existe mas o perfeito completamente perfeito amor que é o tipo de amor que Deus tem por você eu não estou falando contra o pessoal hoje eu estou falando com você e para você que está assistindo a TV eu sei que você está aí e Deus ama você e ele está fazendo coisas para você em todo o tempo e esta é a hora de você começar a ver como Deus é bom o quanto ele nos ama e ficar bastante animado com isso o medo traz consigo a ideia de tormento e punição por isso quem tem medo não atinge uma maturidade plena de amor ainda não cresceu em completa perfeição do amor por isso esta é a primeira coisa que eu acho que precisamos ser mais conscientes realmente do quanto Deus ama todos nós eu gostaria de desafiá-lo a manter o que você pode chamar de um livro do favor de Deus ou um livro de recordações homens podem fazê-lo as mulheres também podem talvez você não queira sentar e escrever o tempo inteiro mas apenas um pequeno livro para anotar algumas dessas pequenas coisas que você pega Deus fazendo por você e eu digo a você passado cerca de 3, 4 ou 5 anos o cinto aperta e você tem um dia de cama você fica deprimido você pode pegar uma xícara de café chá ou água o que você quiser e pega este livro e você pode se lembrar vamos lá gente a poder na lembrança você pode se lembrar de algumas das coisas maravilhosas que Deus tem feito por você e logo você vai começar a se sentir mais perto de Deus nós somos amados Deus nos ama e quem não nos ama não importa se Deus é por mim quem será contra mim se Deus está do meu lado a quem eu vou temer agora eu acho que devemos ser mais conscientes do que Deus está fazendo para nós do que o que Ele não está fazendo por nós eu acho que somos muito bons em estar cientes disso Deus está envolvido em cada pequeno detalhe de nossas vidas desenvolva o dom da consciência eu estou orando o tempo todo Deus me conceda o dom da consciência comece a orar assim na sua vida também Deus conceda-me o dom na consciência eu quero ser mais e mais consciente das coisas que eu deveria estar ciente Mateus 7 diz porque você está ciente da trave no olho do teu irmão e desconhece é que está no seu próprio olho bem nós poderíamos ficar aqui pelo resto do dia você não acha? eu não sei sobre você mas eu eu sou treinada altamente qualificada em encontrar falhas e você diz que tipo de pessoa é você uma pessoa honesta? eu percebo coisas que eu não deveria estar percebendo isso é parte da minha personalidade eu apenas vejo as coisas eu observo as coisas e sabe eu agradeço a Deus por causa da sua palavra eu aprendi a lidar com as coisas de forma diferente e talvez por isso eu notasse o que havia de errado sem fazer qualquer esforço mas agora eu aprendi que eu posso fazer um pouco de esforço e eu posso notar o que é certo então esse remédio da palavra de Deus é o antídoto que eu precisava para aquele veneno que estava enchendo a minha alma por ser censuradora Deus tem um antídoto para tudo que tenta envenenar a nossa alma se uma cobra te picar você vai correr para o hospital e obter um antídoto se você for inteligente quiser se manter vivo e nós temos toda uma lista de antídotos aqui para tudo que tentar envenenar a sua alma você pode encontrá-lo na concordância está com raiva sete referências na bíblia procure-as mergulhe nelas uau a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja para nós um homem que não consegue controlar sua raiva é como uma cidade quebrada e sem muros uau e quanto mais você fizer isso menos você vai ter que olhar para elas seu espírito vai estar cheio delas e é quase como eu me sinto às vezes como se eu fosse um jockey box espiritual é como se você apertasse um botão e tirasse todas as coisas de mim quando você tem o suficiente da palavra em você não importa o tipo de situação que você entrar o diabo pode apertar um botão mas o Espírito Santo pode apertar outro botão e vai vir para fora o antídoto para o que você precisar bem eu gostaria de conhecer a palavra sim pare com isso você não precisa de um ossinho da sorte precisamos da palavra ninguém tem uma grande vida desejando sorte em muitos lugares na Bíblia nos é dito para nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós por isso temos de orar eu acredito que Deus concede o dom da consciência eu oro para isto frequentemente e a razão pela qual eu faço isso é porque quero estar ciente do que Deus está fazendo por mim eu quero estar ciente do que eu posso fazer para as outras pessoas também você sabe em todas as cidades que vamos para ter uma conferência além de fazer a conferência e trazer a palavra de Deus nós gostamos de encontrar uma necessidade específica naquela cidade e colocamos todos da conferência desenvolvidos em encontrar esta necessidade e chamamos isso de esperança multiplicada agora em Winston Sailing fizemos uma campanha para alguns dos membros das famílias dos encarcerados naquela comunidade os familiares de interno são muitas vezes esquecidos e tivemos um banquete em sua honra demos cestas com índices de higiene brinquedos para as crianças e algumas semanas depois nós patrocinamos um baile familiar na prisão eu quero compartilhar com você uma carta de agradecimento que veio apenas para ajudar você a entender como é importante chegar a estas pessoas querida Joyce a nossa família gostaria de agradecer por tudo que você tem feito por nós como mãe solteira tudo é tão difícil e você deu os nossos filhos muitas oportunidades que eles não teriam de outro modo a Lisa minha filha nunca sequer teve a chance de colocar os olhos em seu pai que está na prisão e tudo que você e o seu ministério fazem torna um pouco mais fácil para as crianças saber que elas não foram esquecidas e sabe eu só quero agradecer a você por ajudar-nos com essas pessoas não podemos fazê-lo sozinho precisamos de você Deus te abençoe obrigado amigos e parceiros juntos nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo para saber mais entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo o precedente foi pago pelos amigos e parceiros do ministério Joyce Meyer você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu ou assim como muitas pessoas você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar através do meu novo livro tenha sucesso sendo você mesmo descubra como superar as provações as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é e prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional para isso basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las ao ler o meu livro Segredos para uma vida excepcional você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus conhecidos como os frutos do Espírito e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida prepare-se para crescer espiritualmente como nunca dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você adquira você também o livro Segredos para uma vida excepcional disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro através do meu livro Mude Suas Palavras Mude Sua Vida você vai descobrir o incrível poder da palavra um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados ao ler este livro você passará a perceber que mudando suas palavras você poderá mudar a sua vida Mude Suas Palavras Mude Sua Vida você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos neste livro irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam ao desenvolver hábitos melhores você pode se tornar uma pessoa melhor cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança crie bons hábitos livre-se dos maus hábitos você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com 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 www.beloshopping.com